Fala galera, estamos com mais um vídeo e a gente vai jogar um jogo de vocês pedindo nos comentários, que esse jogo aqui eu joguei um pouquinho, mas vamos fazer igual o começo né, igual o começo que tava assim, agora eu joguei até missão 4, então tipo, é muito mal, então vamos lá ver como é que faz lá, então vamos lá, peraí, tá meio bom aqui, ganhei, e precisei da ajuda de ninguém, não, 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 é, esse vídeo já geriu de ninguém, tá aqui, tá errado, é errado, tá errado, aqui diz que nem consegue passar a primeira fase não, na HB, você não me ajudou, eu tava ali essa aqui é a quarta fase eu não preciso ligar a ajuda dele, porque aqui ó aqui ó galera, a gente vai aqui ó ai que grande busto essa aqui tá meio difícil né, porque a gente precisa fazer muitas coisas então não preciso disso, vai pra lá como assim? ai eu sei é aqui ó galera, é aqui ai eu consegui era difícil, mas eu consegui eu consegui galera, então vamos lá como é que eu saio daqui? ai já saiu, já saiu eu tenho que marcar aqui, então tipo, vai demorar eu vou falar pra mim então tipo vai demorar pra eu pra eu marcar ah, fácil fácil, fácil, fácil não ganhei foi fácil demais nem preciso não 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 deixa não Não deixa não Oxi Ô gente Quero que eu sei que mandei no meu canal Aqui ó Aqui ó, a gente quer fazer Dezenove Eu já falei dezenove, é nove Gente, eu já faz Dezenove Como é que eu faço Eu vou fazer um negócio aqui E eu vou dar um pau Voltei, galera Aqui a gente vai fazer Briga Que eu acho que eu já sei Que a gente vai fazer É muito fácil Ó Aqui Chuchu, beleza Então logo aqui a gente vai até Quase Cinquenta, né Vai demorar esse vídeo Vem, como que a gente vai sair desse negócio Não sei Agora eu já sei Como conseguir esse negócio Essa bagaça Pronto E eu não consigo nem passar desse negócio aqui Eu ia pela fase onze Eu estarei hoje esse negócio Com a ajuda de vocês A gente pode Conseguir Deixa o like Se inscreve E aí Jogou uma técnica Aqui Quem sei igual eu Você tem que jogar uma técnica desse jogo Fase de cinquenta, né Não, vamos aqui a fase trinta Aí se vocês quiserem Aqui a fase cinquenta Vocês Falam pra mim Que eu faço de dentro Pra ir até a fase vinte Vai, vinte Não, trinta Vai Trinta pra ficar mais grande Esse vídeo Vai, 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 vai Vai, vai, vai Ai, como eu sou burrinho Eu podia fazer isso Aqui Mas aí Até o papo Ali Vou colocar tudo isso E agora E para Aqui 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 É muito fácil E depois Você aperta aqui Vai ali E depois Você vai aqui Vai aqui Vai Que velocidade É essa? Ele já está ganhando São 14 E o chefe Dificil É que é difícil E É isso mesmo Que eu estou marcando Meio doidinho Aqui Aonde que está Aonde que está Aonde que está Aonde que está Que vai sair Que vai sair Que esse negócio Ai Que droga Esse aqui Foi o mais difícil Que eu já fiz Na minha vida Como Ai Já sei Não A bolsa é muito boa Se eu for Vai para cá 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 Na entrada Para eu ir para lá Não tem como ir para lá Então tipo Se Se eu for Se eu for Para lá Então tipo Precisava Passar por aqui Eu acho que eu consigo É É É É É É É Não Aqui Aqui Não Não Ixi É Passar por aqui Ó É Só sei Eu tenho que Confiar É Vou Ver aqui Isso Burrinho É É É É Simples Faz A Sete A Sete É Fácil Pelo Visto Pelo Meu Visto É Muito Infeição Ixi 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 Meu Filho Aqui Agora Se eu For Crédio Eu Tenho que Ser Mais Espeto E Não Fazer Coisas Eu Erro E Acerto Eu Erro E E Que a Gente Passa Por ali Não Sei Como Que a Gente Faz Para Passar Não Sei Eu Tô Fazendo Negócio Que Eu Sou Tão Burro 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 Que Eu Podia Fazer Isso É É Como Sou Que Eu Já Fui Aqui Como Que Eu Passa Eu Pedi Pedi Ajuda Eu Tenho Que Pedi Ajuda Pô Senhor Ai Como Assim Aí Já Já Volto Galera Eu Vou pedir Ajuda Tá 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 Bom Já Entendi É Por aqui Ó É Por aqui O resto que eu posso fazer Que burro 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 Regulado Muito bom Nossa equipe boa Então fui galera BAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Valeu!